Olha ela que gata, é a mina mais top do nosso rolê Gostosa, vou mandar um veneno pra te enlouquecer Vai que cola, então sobe o grave e repara a novinha descer Se liga! Olha ela que gata, é a mina mais top do nosso rolê Gostosa, vou mandar um veneno pra te enlouquecer Vai que cola, então sobe o grave e repara a novinha descer Vai começar hein É bola, essa novinha desce até o chão É muita ignorância nesse popozão E só numa sentada vai te enlouquecer É bola, essa novinha desce até o chão É muita ignorância nesse popozão E só numa sentada vai te enlouquecer É bola, essa novinha desce até o chão É muita ignorância nesse popozão